A Copa do Mundo de Futebol será entre os dias 12 de junho e 13 de julho. A definição do calendário escolar e os dias de folga ficam a critério das escolas. As escolas públicas e particulares que optarem por liberar os alunos durante os jogos devem adaptar o calendário escolar para cumprir 200 dias letivos e 800 horas de aula. Originalmente, a Lei Geral da Copa havia estabelecido que os colégios deveriam programar as férias para o período do torneio, mas essa determinação entra em conflito com a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação. Um parecer do Conselho Nacional de Educação lembrou que a competência para definir os calendários é das secretarias de educação e dos colégios, mas o texto recomendou a suspensão das aulas durante os jogos da Copa do Mundo. A ideia é que as escolas continuam sendo responsáveis pelo calendário, mas a recomendação é que elas façam os devidos ajustes para evitar qualquer prejuízo para os estudantes. Para garantir que os estudantes assistam aos jogos, os colégios podem optar por reposição de aulas ou alteração das datas de início e de fim do calendário escolar. A Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal, por exemplo, escolheu iniciar o ano letivo mais cedo nas escolas públicas e os alunos voltaram aos estudos nesta semana. Faremos os 200 dias letivos distribuídos durante o ano, de forma que, nesse período, o recesso seja o recesso normal das crianças. Não há prejuízo para o ano letivo. A ideia de dar folga às crianças nos dias dos jogos agradou a advogada Aida Freitas, mãe dos irmãos gêmeos Samuel e Diogo, de 7 anos. Haverá paralisação para férias no mês de junho e as crianças retornam à aula no mês de julho, então vai haver o período integral de aulas no mês de julho. Só houve uma substituição de um mês pelo outro. Se a mamãe gostou, imagine as crianças. Eu adoro futebol. Torço muito para o Brasil.